O entulho deve ser deixado em local visível e fácil para a equipe realizar a coleta. A ação iniciou nesta terça-feira nos bairros Vila Isabel, São Luís e Bortote. Esse mutirão já vem constantemente sendo feito, há anos já, fazem anos que é replicado pela Secretaria de Meio Ambiente junto com a Secretaria de Saúde, onde os agentes primeiramente vão nas residências, e informam a sociedade daquele bairro que retire, num prazo máximo de sete dias, os seus entulhos para que a gente possa coletar. A forma de eliminar a proliferação do mosquito é tirar os criadouros. Só assim é possível prevenir a dengue. Um mosquito Aedes, ele vive de quê? Ele vive de sangue. Esse sangue, o predador principal, que ele é predador principal, é o ser humano. Então ele vai picar quem? É o ser humano, onde tem pessoas. Então num terreno baldio, dificilmente se vai encontrar o Aedes, se vai encontrar dentro da residência da pessoa. Então é lá dentro que ele vai estar preparado para receber alguém que entre na sua residência e seja picado. Pato Branco tem 90 pontos estratégicos com armadilhas, que são monitorados quinzenalmente pelos agentes. Mas segundo eles, o maior índice de larvas é encontrado nas moradias. Toda a sociedade se mobilize para que esse ambiente seja limpo. Não adianta eu na minha casa, dentro da minha casa, eu olhar tal queio, não tenho acumulando água, mas a minha calha pode estar acumulando água, ou o pote de cachorro do vizinho pode estar acumulando água, ou o terreno baldio também. Então quando a gente vê as placas de vizinho solidário, é pertinente que não seja só para a questão de segurança, e sim também da questão de segurança de saúde. Então que a população se mobilize no bairro, como se mobiliza em grupos de WhatsApp, para pegar um sábado, para pegar um feriado e fazer um mutirão de limpeza do bairro. Os números de dengue registrados chamam a atenção das autoridades de saúde. Nós temos aproximadamente 300 notificações na UPA e nas unidades de saúde para dengue. Então a gente não sabe se essas notificações virão positivas, outras negativas. Porém, do LACEN, que já retornou do Laboratório Central do Estado, nós temos 22 casos positivados. Então o pato branco está iminente, é uma epidemia, as chuvas e o calor excessivo faz com que o mosquito tenha uma proliferação quase de 100%. Cada mosquito fêmea deposita aproximadamente 200 ovos no ambiente que tem a água. E se esse ambiente é propício para isso, nós vamos ter 200 novos mosquitos a cada 7 dias. Informações sobre a coleta de entulhos na Secretaria do Meio Ambiente ou na Vigilância Ambiental pelos telefones 3220-1506 e 3213-1721. handa-se E aí